Você pode perguntar o que você quiser. Não, lê ali no TV. Eu fico... Na hora do Vamos Ver, você é total flex ou só utiliza um combustível mesmo? I'm a total flex. Azul. Eu vou de tudo, vou de tudo. Na hora... Claro, de tudo que me dá vontade naquele momento. Exatamente. Vale tudo, claro. Eu acho que vale tudo de acordo com aquilo que você tem vontade. Se você não tá com vontade de dar o cu, gente, não dê. Porque não vai ser bom. Nossa! Falou mesmo, não vai ser bom. Não, eu falo... As minhas amigas falam muito comigo sobre isso. Ah, eu nunca consigo. Eu falei, gente, você tem que estar confortável e confiar na pessoa que você tá se relacionando. Se você não tiver confiança na pessoa, você estiver tenso, não vai rolar. E mais do que isso, confiar no cu. Confiar que você tá suficientemente relaxada para tanto. Porque a pessoa pode ser gente boa, pode ser querida, mas se o seu cu disser assim, hoje não, não vá. O cu fala? Claro. Ah, Brasil. Tem dia que o cu faz assim, ó. Exatamente. O cu fala muito. Aqui não. O corpo fala, Jojo. O corpo fala. Gente, eu nunca falo. Nunca te contou? Nunca falou nada? Mas o cu não fala. O meu cu sempre fala. Aqui, hoje... Não adianta insistir. Hoje não hoje existir. Tem dias que não é dia. Nem todo dia é dia de cu. É. Tá passada, né, Bê? Ela tá muito... Ai! Não, eu tô chocada mesmo. Ai, bonitinha. O que é maravilhoso, sabe por quê? Numa relação... Sabe por quê? Porque provavelmente as pessoas também têm o preconceito, por você ser essa mulher para frente, de achar que você também tem que falar sobre tudo, ou que você faz tudo, e é preconceito das pessoas. Não, você também pode ser a menina que ainda tem receio de... Não, eu sou travada. É, então... Eu converso sobre sexo, falo besteira, aquela coisa toda assim, mas eu tenho... Pra perguntar, eu sou... Não tenha vergonha. Se me perguntar, eu respondo agora. Pra eu perguntar, eu fico travada. Pode perguntar. A Carol veio pra ser assim, um... Um relax. É, pra ser o divisor de águas, assim, porque... Mas já estou dizendo pra você, você pode perguntar o que você quiser. O que eu não puder responder, eu vou falar. Então tá bom. Esse é o tipo de coisa que eu não falo. Numa relação sexual, o que te faria apertar o botão e ir embora? Desrespeito. Ah, com certeza. É. Desrespeito, com certeza. Agressividade em excesso. É... Não, eu gosto de uma coisa mais... Não, porque... É, tem gente que gosta de uma força, de um negócio, mas passar do limite na agressão... Não. Não. Não, 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 não. Você não sabe nem se a pessoa tá correndo, tá te descontando... Num tapão dentro da tua cara, porra. Pois é. Não, eu não gosto não. Eu sou mais do sexo carinhoso. Não, é. Vai de dia também. Às vezes tu tá achando que é a Xena Guerreira quer correr a parte do seu. Muito bom. Maravilhoso. Tem dia que você tá com fios carinhosos pelas nuvens. Exato. Tem dia que você quer só ali, ó, num algodão doce, num negócio mais leve... Você já cantou na hora do sexo? Cantar? É. Não. Aliás, isso é uma coisa. Eu sou um cara silencioso no sexo. Geralmente, assim, meu marido... Nossa, meu marido vai me matar se eu falar isso? Ah, foda-se. Meu marido gosta de falar. E eu sou uma pessoa que não gosto de falar na hora do sexo. Eu gosto de sentir. Ó, tem gemidos e coisas e tal. Mas o falar, tipo, vem... No sexo falado. Não. Mas você sabe que isso... A impressão que me dá é que tem a cabine com o narrador do futebol. Agora vai! Não, não. Olha, olha, olha! Foi! Sabe, não. Isso é traço voyeur. É de quem gosta de... Porque o seu estímulo sexual é visual. É. Não é auditivo. E sensorial, bastante. Exatamente. Então, visual e sensorial. Não é auditivo. Engraçado, né, gente? Vou falar um negócio pra vocês aqui agora. Ai, tá me matando. Ai, tá me matando. Ai, tá me matando. Você gosta de falar? O quê? Quem gosta... Escandalosa. Você também gosta de ouvir. O quê? Umas putarias. Então, quem gosta de falar, gosta de ouvir. Quem gosta de observar, gosta de sentir. É diferente. A filha da puta.